Música Pessoal, eu sou a Amanda do Pravaler e eu vim conferir tudo o que está rolando no bloquinho de rua de São Paulo. E a gente quer saber o que não pode faltar para o estudante brilhar o ano todo. Amizade! Educação de qualidade. E amigos de verdade. Amor próprio e boas companhias. Precisa ter confiança para fazer aquilo que você quiser e não só aquilo que a gente pode, porque a gente consegue tudo. Um show da Madonna no Brasil! Esse ano eu gostaria muito de fazer um intercâmbio para poder aprimorar meu inglês e ter ainda mais chance no mercado de trabalho. E eu conto muito com a Pravaler pra mim. Música Música Deu para ver que o Carnaval de São Paulo está movimentado e que mesmo nessa época do ano, o pessoal está engajado em realizar os seus sonhos e objetivos. E com o Pravaler você também pode brilhar o ano inteiro nos seus estudos. Música 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 Música